Essa é a Pouque, uma habitante inocente, pura e comum da cidade de Utopia. E ela assumir do nada é algo extremamente duvidoso. Nem a polícia tem informações sobre o desaparecimento dela. Porém, eu tive uma informação de onde ela pode estar. O único problema é que eu não estou seguro indo atrás disso. Pode ser o meu fim. Mas pelo bem da cidade, eu entrei neste ponto. Tá, Duke. Alô? Pera, eu vi ele abrindo aqui. Aqui em algum lugar deve ter uma passagem secreta. Tá, aqui. Esse é o portal pra voltar. Tá, pelo que eu entendo, eu só tenho que achar a Pouque e trazer ela de volta pra cá. O engraçado é que vindo pra cá, eu não tenho nenhum dos meus itens. A minha vida tá zerada e eu não tenho experiência. Espera, essa janela... Cara, pera. O que tá acontecendo aqui? Cadê meus cachorros que não estão aqui? Duke? O Duke não tá aqui. As folhas, as coisas, tudo mudou. Tá, pera, os meus pinguins aqui estão, né? Gente. Não tem nem os peixes aqui. Oxe, pera, será que eu consigo pegar algum item daqui? Não, não tem nada. Ali? Não, definitivamente não tem nada. Espera, meu chapéu de palha tá aqui. Eu lembro de ter colocado o meu chapéu de palha numa moldura pros meus pinguins, mas por que tá aqui? Eu consigo pegar? Ah, consigo. Bom, pelo menos isso pra eu voltar mais ao natural. Aliás, olha pra todo mundo. Pra você que não tá entendendo, e também pra você que tá se perguntando ou por que a gente ficou tantos dias sem vídeo, é porque o Mano Lajota tava doente. Então acabou que eu deixei de postar alguns videozinhos por conta disso, né? Mas, ó, eu quero compensar vocês. Então, ó, o seguinte. Eu tô muito afim de postar dois vídeos todo santo dia. E o gostei de vocês nesse vídeo é a forma de mostrar que vocês apoiaram a minha volta, que eu topei de novo, e que vocês querem os dois vídeos. E também, o meu canal, junto com o Deletinho e com o Apu, está rolando e tá muito pânico no YouTube. É a irmandade, tá aqui na descrição, tá? Agora... Deixa eu tentar recapitular o que aconteceu. Eu ganhei um capacho, eu coloquei uma chapéu de palha, leitei uma para os pinguins. O Duque tava aqui, ele me levou até o portal, e eu entrei nele. Tá, então se eu for pra cá, teoricamente eu volto pra casa. Ué, que dimensão é essa que eu tô? Ah, eu já sei onde eu tô. É no paraíso dos gamers. O servidor da Enxada Roche. Enxada Roche é basicamente a empresa de hospedagem que a galera da Irmandade usa mais de dois anos sem parar um dia sequer. A gente joga até no ano novo. E sem ter problema, sem lag e o melhor, sempre com os melhores preços de todos. Se você quer abrir um servidor como do Topia pra jogar com seus amigos e tal, eu recomendo de verdade a Enxada Roche. Tem diversos planos pra todos os tipos de pessoas. O plano é mais básico, dá pra você jogar com até quatro amigos e sai por menos de cinco reais pra cada um. E isso sem falar que dá pra usar o cupom Irmandade, que dá mais desconto ainda. E tem outros planos que dá pra você jogar até com o bairro todo e se quiser até comprar uma conta de Minecraft 100% original que você ativa no próprio site do Minecraft. Enfim, tá esperando o que? Enxada Roche, link na descrição e usa o cupom Irmandade. Agora, eu definitivamente não sei aonde eu tô. Vamos tentar voltar pra casa ou pelo menos pra resgatar a Poki. Meu Deus do céu, que lugar estranho. Tá, tô de volta em casa. É, tá tudo normal. Os meus cachorros tão aqui, meus itens. Mas o Duque tá aqui. Oi, Duque. Eu consegui ir e voltar, mas eu não vi a Poki lá. Vai logo antes que seja tarde. Você disse pra achar a Poki lá, né? Tá, eu só preciso ver uma coisa e eu já volto lá a achar a Poki. Calma. Meus pinguins estão aqui? Um, dois, três, quatro. E, ué, também não tá aqui. Nem na minha mochila. Será que se eu voltar lá, eu vou estar com o meu chapéu de palha? Eu preciso ver isso. Tá, Duque, eu tô indo lá de uma vez por todas. Agora eu vou achar a Poki. Mano, eu não imaginava isso. Bom, vamos lá. Tá, agora é pra valer. Pera, o que é aquilo ali em cima da minha barra de fome? E eu tô com anti-infecção por um tempo indefinido. Significa que dá pra ficar infectado. Como o quê? Como? Bom, deixa eu fechar isso aqui por enquanto. E vamos tentar achar a Poki. Pera, o quê? Tá, isso tá um pouco diferente do que minha base costuma ser. Tá, vamos devagarinho porque... Uou, o que é isso? Aonde eu tô? Mano, por que a ponte da minha casa acaba por aqui? Se eu pisar aqui, eu vou ficar infectado? Poki, Poki, você tá aí? Tem um caminho de pedra aqui. Tá, eu vou me arriscar e eu vou pisar aqui. Tá, eu tô vivo. Minha anti-infecção não passou. Tá, mano, que lugar medonho. Tá, aqui tem um caminho de pedra. Eu vou seguir ele. Uma caverna. Mano, que barulho todo é esse? Será que não tem nenhum tipo de criatura aqui? Tá, eu tô seriamente com medo. Poki? Será que ela tá ali em cima? Poki? Você tá aí? Tá, calma. Vamos continuar seguindo esse caminho aqui. Tomara que nenhuma dessas plantas aqui seja venenosa. Mano, como a Poki pode ter vindo para aqui? Será que o Duque tava falando a verdade? Será que era uma armadilha pra mim? A única coisa que eu sei é que esse lugar dá muito medo. Eu quero ir embora daqui o quanto antes. Eu só preciso achar a Poki. A loja da Poki! Será que ela tá aqui? Poki? Poki, você tá aí? Poki? Não, era só o quadro dela. Nossa, que estranho. É como se... Não sei. Por que a loja da Poki tá aqui e a minha ponte não? Por que tem coisa que tá aqui e tem coisa que não? Passou alguma coisa aqui na frente? Eu vou te achar, Poki. Não tem nenhum registro aqui da Poki, né? Bom, se a Poki não tá na loja dela... Pera, isso aqui é um caminho? Tá, eu acho que tem mais uma alternativa de onde a Poki pode estar. Meu Deus do céu. Mano, olha essa... Isso é uma árvore? Que cresceu nesse líquido estranho. O que tá acontecendo aqui? Mano, no céu. Eu só quero achar a Poki e ir embora. Poki! Poki? Você tá aí? Meu Deus. Pra onde essa estrada vai me levar? Já não era pra ser o centro da cidade? O banco? Correio? Por que só tem a loja da Poki e uma estrada? Ó, tem outro altar daqueles. Tem algo vermelho ali. Eu não vou lá, não. Parece um... Parece um arco aqui. Parece uma entrada de alguma coisa. Meu Deus do céu, que susto. Poki! Poki? Você tá aí? O que é tudo isso? Por que é tão escuro? Pera, aquele é o banco? Eu acho que aquele é o banco da cidade. Tá, eu... Eu acho que a gente devia entrar no banco. Acho que é a melhor ideia de todas. Eu não consigo ver mais nada. Nenhum caminho. Então... Eu não consigo mais saber se a Poki pode ter outro lugar se não for aqui. Na realidade, tem outro caminho aqui. Mas cada vez eu tô mais longe do portal. Cada vez eu tô mais longe de casa. Eu ainda devo ter andado muito. Tomara que ela esteja aqui. Como será que o banco tá? Poki! Você tá aí? Sou real, Poki! Será que ela tá aqui nos bancos? Não. Nossa, como as folhas daqui morreram, né? Poki! Olha, eu tenho uma última ideia de onde ela pode estar, que é lá em cima. Querendo ou não, se eu tivesse preso aqui e eu não soubesse o que fazer, eu iria lá pra cima. Lá é um local seguro, tem comida, tem tudo. Essas partículas verdes no ar, o que tá acontecendo? Poki? Ela não tá aqui. Não tem escolha. Poki? Estou com muito medo. Achei que fosse morrer. Ainda bem que você apareceu. Por favor. Me tira daqui. Poki, é você mesmo? O House falou pra eu desconfiar que podia ser um alien, mas aqui eu não vejo o porquê ser um alien. Você tá bem? Me segue. Vamos sair daqui. Eu vou te tirar daqui e depois a gente vê o que tiver que ver. Pode vir. Pode vir, Poki. Você tá comigo aqui. Pode vir. Pode vir. É tranquilo. Meu Deus do céu. Você viu alguma criatura por aqui ou algo do tipo? Não. Pois é, eu também não, mas tem muito barulho, sabe? Vem. Pode vir. Vem. Vem, Poki. Por aqui. Me segue. Olha que estranho. Aqui tem tipo um arco. Parece um... Sei lá. Uma entrada, né? Muito estranho. Eu sei lá. Eu não sei porquê, mas eu tenho um presentimento que a gente tem que sair daqui o quanto antes. Vem. Vamos mais rápido. Vamos mais rápido. Eu não tenho porquê a gente ficar aqui. Não é seguro. Acho que a gente corre perigo a cada segunda que a gente tá nesse lugar. Você tá vindo, Poki? Tá. Cuidado com essas plantas. Não encosta nelas. Eu não sei se dá doença de alguma coisa, mas eu tô evitando encostar em tudo. Por aqui. Por aqui. Vem pra cá. Vem. Tá tudo bem. Se não encostar nas plantas, tá tudo certo. Eu tenho um portal pra voltar pra casa. Lá na minha base. Mas eu não entendo porquê, tipo, tem o banco aqui, tem a sua loja e tem a minha base, mas não tem as outras coisas da cidade. Eu não sei o porquê isso acontece. Eu não entendo. Ó, é a sua loja. E eu não sei se você tava aqui como que era, mas tá perfeitamente normal. Eu acho que eu tô sendo infectado por aqui. Desde que eu entrei aqui eu não paro de tossir. Bom, vem, mas não fica tão perto. Vai que eu passo alguma coisa pra você. Logo atrás aqui da sua loja tem um caminho. Esse caminho é um pouco diferente, mas... Pouque, você tá bem? Não? O que aconteceu? O que você encostou? Você encostou naquela grama? Tá, calma, calma. Vai passar. Vai passar, calma. Pronto, pronto. Passou, Pouque, passou. Cuidado por onde você anda. Tem muitas dessas plantas estranhas. Olha por onde eu ando exatamente e só pisa no mesmo lugar que eu pisar. A gente tá perto. Isso aqui não é muito longe da minha base, não. Minha base tá logo adiante aqui nessa floresta. É só seguir esse caminho pelo chão. Nossa, eu acho que eu tô ficando infectado. Tá, cuidado com o degrau aqui, Pouque. Vem, pode vir, pode vir. Ó, a minha base ali, ó. Vem, Pouque, vem. Aqui, agora vai dar certo. Pode vir, pode vir. Boa, entra aqui, entra aqui. É muito estranho como isso se parece demais com a minha base, mas muda algumas poucas coisas. Na realidade, você nunca veio aqui, né? Tá, me segue, o portão é aqui. Vem pra cá. Tem uma passarela secreta, eu tranquei ele pra ninguém entrar. Tá, vai na frente, Pouque. Vai, pode ir. Minha vez. Ué. Voltei pra casa? Pouque? Ué. Não. Por que eu tô aqui? Portal. Por que? O que aconteceu com o portal? O que aconteceu com o portal? O que aconteceu com o portal? Eu tô... Eu tô preso aqui. E eu não tenho nada. Tá, eu tô ferrado. É o meu fim. Se bem que... Não, pera. Talvez não seja o meu fim. Eu tenho um plano. Eu não gosto dele, mas pode funcionar. Eu vou subir nessa escada aqui. Eu vou pro segundo lugar da minha casa. E aqui eu tenho uma coisa boa. Ah, eu não vou alcançar, né? Pera aí. Eu achei que dá pra ir ali. Deixa eu pular pra lá. Daqui pra cá. Não. Eu queria pular naquela lava. Bom, pera pra pensar. Não tem problema. Porque aqui tem uma outra escada que me leva pra uma altura bem alta. Eu tô com a seguinte ideia em mente. Se eu morrer nessa dimensão, eu volto pro mundo normal. Coisa mais simples do mundo. Tendo de uma altura mais alta. Pronto, aqui. Tá, tá, tá. Vai, vamos, vamos. Dois corações. Só mais um pouco. Só mais um pouco. Primeira vez que eu tô sentindo fome. Meio coração. É agora. Vamos voltar pra casa. Eu já salvei a pouco. Não importa. Vou conseguir. E foi. Estamos prontos. Estamos em casa. Deu tudo certo, mano. Que alegria. Meu Deus do céu. Por que eu tô aqui ainda? Por que eu tô aqui ainda? Espera, o portal tá funcionando? O que é Elder? O que tá acontecendo? Tá. Que avissaros. Tem mais um Elder. Tá, eu tenho uma ideia. Vocês lembram que o House tava tendo sonhos com essa dimensão? E que ele tava falando que quando ele dormia, ele olhava pela janela da casa dele? Que ele conseguia ver ele mesmo e acordar? Eu vou tentar fazer isso. Eu vou pra lá. Eu vou pra lá agora. Vamos pra casa do House. Mano do céu. O único problema é que agora tá aparecendo essas barras. Será que tem monstro agora aqui nascendo? Ah! Nasceu. Sai. 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 O que é isso que tá me seguindo? O que é isso que tá me seguindo? Parou de me seguir? Deixa eu me esconder aqui um pouco. Eu não tô mais seguro. O que tá acontecendo? O que é aquilo? É uma aranha. Oi? Tá. Eu vou correr pro banco. Eu vou correr pro banco. Eu vou correr pro banco. Eu acho que eu não tenho nenhuma escolha fora correr. Correr é o jeito mais seguro de me manter vivo nessa situação. Tem alguém me seguindo. Tem alguém me seguindo. Eu tô ouvindo. Mano, tem gente me seguindo. Ele tá me seguindo ainda. Tá. O que parece, as criaturas daqui são fortes, mas são meio burras. Ele é um guarda da alma? Ele nunca vai morrer assim na mão. Tá. Eu acho que ele já deve tá pra morrer. Isso é o que eu espero. O que é isso? Eu vou pegar. Será que eu vou ser infectado? O nome disso aqui é Somnium. Tá. Tem até vaca aqui. Eu preciso de uma oportunidade. De pegar alguns itens pra ter uma espada ou algo do tipo ir pra base do house. Tá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou ali. Vou pegar as madeiras e vou voltar. Eu ouvi um Enderman. Aranhas. Tá. Até agora tudo certo. Tô correndo perigo, mas... Ao mesmo tempo eu tô um pouco seguro, sabe? Tá. Aparentemente as coisas que tem aqui são parecidas com as que a gente tem no nosso mundo. Eu não sei se vale a pena a gente tentar se equipar ou se vale a pena a gente tentar ir pra base do house. A minha voz tá mudando. Será que eu tô ficando infectado? O que são esses bichos? Tá. Quer saber? Eu já tenho ferramentas. Eu vou correr pra base do house. Eu espero que seja a base do house. É o único lugar que faz sentido. O house é a única pessoa que tá tendo sonho com esse lugar também. Ai, aranha! Tô sendo atacado. A aranha é rápida. A aranha é muito rápida. Corre. Corre. Olha esse bicho! Não! Não!